Seu dia, mãe, não é fácil, mas quem disse que o seria? Você acorda nas madrugadas para orar por seus filhos. Luta para que cada um deles tenha acesso à educação. Você trabalha pelo sustento diário, tanto físico como espiritual, de cada um dos seus filhos. Mãe, você é muito especial. Uma mulher sem igual. Coluna forte. Um suporte para todos os momentos.